Compreender os movimentos inerentes à Primavera Árabe, bem como proporcionar uma visão alargada do contexto em que estes ocorrem, é o objetivo da edição deste ano do programa Próximo Futuro, da Fundação Carlos Gulbenkian, com programação de António Pinto Ribeiro. Trata-se de um vasto leque de propostas que focam a atenção nos países do Norte de África e Médio Oriente. O arranque do Próximo Futuro acontece já esta sexta-feira, 22 de junho, em vários espaços da Fundação Gulbenkian e ao longo de todo o dia. Verão Árabe na Gulbenkian marca a inauguração de Arte Pública dos Jardins da Fundação, com trabalhos de Camila de Sousa, Filipe Branquinho, Marcelo Giacomet e Nuno Viegas, obras que permanecerão na Gulbenkian até 30 de setembro. O programa inaugural do Próximo Futuro inclui ainda a instalação Breathe, de Samuel Beckett, com a encenação de Daniela Thomas, e às 19h terá lugar a Festa da Literatura e do Pensamento no Norte de África, com Bloggers da Primavera Árabe e Moderação de Maria João Tomás. A não perder também, sexta-feira, pelas 22h, o concerto inaugural do Próximo Futuro, a ter lugar no Amfiteatro ao Ar Livre da Gulbenkian, com a atuação da tunisina Emel Matluti. Autora, compositora, guitarrista e cantora, a carismática artista mistura um estilo cativante e lírico com influências de rock e da herança tripop que ficou da sua colaboração com Tricky. Ativista convicta, com anos de luta artística e ideológica, Emel Matluti é autora de uma das canções adotadas pelos revolucionários da Primavera Árabe e cantada nas ruas de Tunis. Este é apenas o início do programa Próximo Futuro, que acontece já de 22 de junho a 8 de julho na Fundação Carlos Clube em Kenan, Lisboa.